Nasceu numa família tradicional Fumava três machos por dia Acordava de noite e tossia Acende outro cigarro E aí já não dormia Tanto cheque predatado O cartão tava bloqueado Sete dentes cariados Com dormido, Gabriel atrasado Jornal no sapato furado Mas ele era chamado O gentil final Agora encontrou Jesus A igreja universal Foi liberto de todos os vícios Aprendeu a humildade Não passa a noite acordado Não está endividado É dizimista, fiel Ele tem bem muito abençoado Tudo nele está mudado Mas agora ele é soltado De maluco E então ele responde É verdade, eu sou maluco Eu sou maluco É verdade, eu sou maluco Eu sou maluco É verdade, eu sou maluco Eu sou maluco Sou maluco por Jesus A lembrança mais aflita Era a hora da marmita Sonhava com bife a cavalo Champinho, batata frita Mas que decepção Um fiabo de carne seca Farinha, arroz e feijão Agora encontrou Jesus O ameiro de verdade Foi liberto de todos os vícios Aprendeu a humildade Não passa a noite acordado Não está endividado É dizimista, fiel Ele tem bem muito abençoado Tudo nele está mudado Mas agora ele é soltado De maluco E sorriu, ele responde É verdade, eu sou maluco Eu sou maluco É verdade, eu sou maluco Eu sou maluco É verdade, eu sou maluco Eu sou maluco Sou maluco por Jesus É verdade, eu sou maluco É verdade, eu sou maluco É verdade, eu sou maluco Eu sou maluco Sou maluco por Jesus